Olá amigos, sou Paulo Barros. No dia 7 de setembro, dia da comemoração da independência do Brasil, nós estaremos trabalhando na Noruega. Portanto, eu farei o bandeiraço do Ipério do Brasil no dia 9 de setembro. O horário ainda vou decidir, vou fazer um chat para nós podermos organizar o evento. Vou proporcionar um debate informal, algumas recriações e uma churrascada. Sejam todos bem vindos.